E a sua rotina de treino hoje, Júlia, como que ela é dividida, treina dois períodos, um período? Hoje a gente tá bem profissional, porque se você vai pros outros lugares, os próprios atletas cuidam das suas rotinas e dos seus treinos. A gente não. A gente tem a equipe técnica e aí nós fizemos até uma reunião, eles conversaram com a gente e falaram ó, seguinte, vocês confiam no nosso trabalho? Se confia no nosso trabalho, deixa a gente cuidar. Então, por exemplo, o meu planejamento de calendário é com eles, o que eu tenho que jogar, eles meio que mandam. Obviamente que eu posso falar assim, ó, esse aqui eu não quero, aquele lá é interessante, é uma troca. Mas eles que fazem o planejamento, porque o próprio preparador físico, ele faz o nosso treino baseado nisso, baseado no nosso calendário. Quais são os torneios chaves, qual que você quer tá voando, porque como é uma temporada com, porra, vários torneios, não tem como eu querer jogar todos eles num alto nível, tipo, fisiologicamente não dá. É possível. Então, o planejamento, né, deles, a periodicidade é diferente. Aham. Então, ah, vou ter agora dois 400, esses dois eu quero tá estourando no físico, por exemplo. Então, ele faz todo o programa pra que lá eu esteja bem. Vai ter alguns menores no meio do caminho? Vai. Esses eu talvez não esteja no topo do meu rendimento. Mas eu tenho que saber disso, entendeu? Você encara como um treino. Como um treino, tipo isso. Um preparatório. Eu não vou tá morta na quadra, isso não. Eu não vou tá conseguindo andar. Mas a ideia é essa, tipo, eu tenho que saber que eu não vou tá em plena... No auge do foco, né? É, exato. Quem faz essa periodização é o Alexandre. É o Alexandre. Ele faz... Na verdade, os três lá, que é a Juliana, né, que é fisioterapeuta, o Alexandre, que é o preparador físico, e o Eric, que é o técnico, os três, eles sempre conversam. Então, parece que eles têm uma reunião toda sexta-feira, que é onde eles montam esse programa da semana. Então, na semana que vem, nós vamos fazer isso e isso. Então, eles estão sempre conversando. Então, eu acredito que as decisões são tomadas juntos. Aham. Sabe? É, eu acho que é em conjunto, né? Eu acho que o preparador determina como que tá o físico, o técnico determina o estilo de... Eles têm que conversar, né? Porque senão... É uma engrenagem mesmo, né? Que roda junto. O Alê, fenomenal, né? Ele é, ele é fenomenal. Conheço um pouquinho essa fera. Falou dele no último podcast. O Alê foi meu professor da faculdade. E ele é bem amigo do Dudu também, né? O Dudu Gutierrez. É, coisa ruim chama coisa ruim. Ele falou disso também, né? Ele falou disso. É, banana não é com banana, que o Dudu falou, né? Os dois bananas, né? É tipo isso. É, exatamente isso. Tem que pensar no que fala aqui. E o que mudou pra você, ô Júlia, depois que chegou esse pessoal? Porque chegou, acho que do meio do ano pra cá, né? Eu acho. É, na verdade, o Alê chegou no início do ano. Isso. Se eu não me engano, um pouco mais pro meio, né? Isso. Mas a Júlia tá lá há um ano e meio. O Eric também, mas o Eric era só professor também, tipo, do Pinheirinho. Esse esquema mesmo, ele começou a ser implantado de vez, acho que foi ali no começo do ano mesmo. Isso. Que foi quando eu falei assim, bom, beleza, foi na época que eu separei da Isa, né? Aham. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Cheguei, chamei os três, falei, ó, seguinte, decidam. Tipo, joguei na mão deles mesmo. Falei, o que vocês falarem pra mim, eu confio, tá certo. E aí, porque aí o que acontece? Eu posso me dedicar somente ao treino. Eu não preciso ficar pensando um milhão de coisas, sabe? Que é o que a maioria dos atletas hoje precisam fazer. Então, eu acho que esse foi, tipo, a virada de chave pra mim, sabe? E a questão administrativa, eles cuidam também? Tipo, passagem, essas coisas? É, mais ou menos. Eu posso, por exemplo, o Alê, ele tá sempre procurando, né? Então, eu posso pedir pra ele. Só que aí, já não precisa, tipo, aí, porque, pô... Cara, vai, vira meu agente, de uma vez, de uma vez, de uma vez, de outra. Não, achei que ele ia até fazer esse trabalho de agenciamento também. Não, mas ele pode fazer, ele procura, passar, ajuda. Ajuda, ele dá um suporte, mas não é uma responsabilidade dele. A ideia é que isso aconteça. Que a gente tenha também uma pessoa ali pra cuidar disso, ó, vai nesse, tá mais barato ir por aqui, por... A ideia é essa. A ideia do Claudinho ali é que fique muito profissional mesmo. E tá caminhando muito rápido pra isso. Esse ano mudou muito. É, assim como... Exato. Mas e em questões de parceria também, eles indicam, pedem pra você jogar com alguém? Ou você que mesmo... Não, não, isso não. Isso, eu acho até que é uma... Alguma coisa que a galera deve ter achado, né, muito, porque... Acontece, né? Ah, lógico. Na rádio patroa, sempre sai. Lógico, sempre sai. É, muita gente, eu acho que pensa, deve pensar que o Claudinho mesmo, ou até os técnicos, é, eles que definem a nossa parceria. Mas não. Tipo, eu jogo com quem eu quero. É, o Gabriel joga com quem ele quer. Obviamente que a gente conversa com eles. Ah, o que você acha? O que que... É... Eu devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Mas a decisão final é nossa. Se eu chegar pra eles e falar assim, ó, eu quero jogar com a 500 do mundo. Ah, mas não é medo bom, não é bom pra você, não sei o que. Eu quero. Mas eu quero. Tipo, acabou. Não é, eles não mandam nisso, sabe? Aham. Então, mas a gente tá com um esquema muito assim, de se ajudar bastante. Então, por exemplo, eu gosto muito, eu tenho esse lado que eu gosto de ajudar o pessoal que tá comigo ali, sabe? Então, pô, joguei uns ITF com a Camilinha, joguei um ITF com a Ana Clara, com a Lau, joguei com todo mundo ali, da feminina, eu joguei com todas. E não foi em nenhum momento eles que me pediram, eu que... Uma decisão sua. Uma decisão minha. O Gabi também jogou uma vez com o Beller. Jogou com o Beller. E jogou com o Luquinho no circuito também. Então, é uma ideia que é nossa mesmo, sabe? Assim, ah, vamos se ajudar, porque, pô, se eu ajudo meu parceiro de treino, meu treino vai ficar melhor, sabe? Então, ir pro Pinheirinho, no fim das contas, é bom. Por exemplo, em São Paulo, agora, no BT200, a gente tinha nove atletas na chave principal. Tipo, o do Pinheirinho, sabe? Isso, pô, foi um feito, só um que não tava, que era o Du. E não, dois, o Du e o Vitinho, porque eles não jogaram o torneio. Então, assim, foi bem legal, foi bem bacana. E quem cuida, por exemplo, das suas mídias sociais, da sua visibilidade? Porque eu vejo muito a parte masculina aparecendo mais do que o feminino. Sim. E eu acho que falta... Falta um pouco, é, eu concordo. Hoje sou eu. É, eu que cuido. Mas eu tô indo atrás de alguma agência, alguma coisa assim. Tô procurando. Acredito que seja um diferencial mesmo. Porque, cara, a gente precisa aparecer, né? Hoje o mundo digital, ele tá muito forte. Então, se eu fico invisível ali, eu não vou conseguir patrocínio, eu não vou conseguir apoio, eu não vou conseguir evento, eu não vou conseguir nada. É, e até se você sair perguntando pra galera que curte beat tênis o nome dos atletas, eles vão falar muito mais. E tem uma mulherada... Tem bastante gente boa. Vai falar o arroba do que o outro nome. É. Ah, eu sei. Arroba J Nogueira. É tipo isso mesmo. Eu acho que falta... Falta... Não, falta. Eu concordo com você. Mas eu acho que é porque as mulheres, elas não têm, sei lá, não têm tanta essa vaidade, talvez, de tipo... Mas o tratamento em torneio é igual. Não sei. Ah, não. O tratamento em torneio eu acho que é igual. Não existe nenhum tipo, diferença, assim. Não, não, não. As condições são as mesmas, é tudo bem parecido, assim, né? É que eu acho importante pro crescimento da... Principalmente pra vocês ficarem conhecidas em outros estados, pra serem convidados pra fazer clínica, pra ir participar de evento. Acho que isso... É importante. Falta, né? É muito. É, é que assim, se você for ver também o top 10 masculino ali, os jogadores que investem mesmo nisso são os brasileiros só, né? Os italianos, os gringos não fazem tanto também essa parte mídia aí. E muitos deles estão fazendo agora porque agências brasileiras estão cuidando. Porque eles estão no Brasil, estão percebendo isso. É, é exatamente isso. Então... Os tops que têm esse cuidado são os caras que estão pra cá agora mudando. É. É verdade isso. Então... É mesmo porque eles não são conhecidos lá, né? É. O Genotti falou que ninguém... Ninguém. Ninguém sabe quem ele é. E as mulheres, a maioria do top 10 não tá aqui, gringa, né? Tipo, fora. Tá todo mundo fora. É. Tipo, só a Pathy e a... A Pathy. Mas que tá aqui desde sempre. É. E a Flamme. A Flamme tá no Rio agora. O resto, acho que a Noble deve tá vindo. Parece que tá vindo, né? É, eu não sei se a Noble vem agora também, mas eu acho que sim, né? Porque o Theo tá bem engajado aí, já veio embora, né? Tendência é todo mundo morar aqui, né? É. É isso aí. E esse foi mais um corte do Beach Tênis Brasil Podcast. Se você curtiu o vídeo, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Corre lá, assina o nosso canal e ative o sininho. Siga e compartilha. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.